A novela finalmente acabou e o Flamengo anunciou seu novo treinador, o português Paulo Souza. Então vamos conhecer ele um pouquinho melhor? O Paulo Souza tem 51 anos e antes de assumir o Flamengo ele estava na seleção da Polônia. Por lá ele disputou a Eurocopa e deixou a seleção na repescagem para disputar a Copa do Catar. Como jogador, o Paulo foi um meia de técnica bastante apurada. Ele começou no Benfica, passou pelo Sporting e foi campeão da Champions League pelo Borussia Dortmund e também pela Juventus. Depois de encerrar a carreira como jogador em 2002, ele começou a treinar o Sub-16 de Portugal e depois se aventurou na Inglaterra, onde ele trabalhou no Queen's Park Rangers, no Swansea e no Leicester. Entre os trabalhos de maior destaque da carreira, ele conseguiu um título nacional com o Bezel da Suíça e depois conseguiu levar a modesta equipe a uma oitava de final da Champions League. Depois, com a Fiorentina, ele conseguiu montar times bastante ofensivos com poucos recursos à disposição, conseguindo um quinto lugar no italiano da temporada 2015-2016. Agora a gente vai ver o português em ação pelo Flamengo. Será que ele vai conseguir repetir os feitos do seu conterrâneo Jorge Jesus? A ver!